Olá, meus amores! Estou de volta com mais um vídeo para vocês, dessa vez de como fazer esses lindos quadrinhos de EVA. Eles são super lindos, baratinhos, você pode decorar uma parede todinha sem gastar muito. É uma ideia bem bacana, que você pode se inspirar e fazer do seu jeito, com outras figuras, com o que você preferir. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva. Se você gostar da ideia, dê o seu joinha. E quando o canal já está para completar 4 mil inscritos, e quando completar eu tenho uma surpresa para vocês. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva que logo tem surpresa. Então, pessoal, vamos começar os nossos quadrinhos. Aqui eu tenho já a imagem que eu imprimi. Eu imprimi o logo da Chanel, né? Assim. E tenho um pedaço de papel contact. Não é exatamente contact. Esse aqui é um genérico, vamos dizer assim, mas também funciona. O meu, ele já está enrugadinho, tá, pessoal? Então, ele vai dar uma diferença aqui na qualidade por causa disso. Porque ele amassou todinho o rolinho que eu tinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, ele amassou, dobrou. Então, vai dar algumas pequenas, umas pequenas amassadinhas aqui. Mas, se você comprar o contact, ou tiver o contact inteiro, não tem problema, porque não vai acontecer isso. Tá? Então, aqui eu cortei um pedaço maior, que é o tamanho que eu preciso. Ó, e eu vou colocar em cima da imagem. Pra que que eu vou colocar? Pra proteger o meu desenho. Tá? Pra você poder limpar, poder passar um paninho, poder tirar o pó. Então, é legal você proteger a sua imagem. Ó. Aqui vai dar algumas bolinhas, mas não tem problema. Até porque eu estou num jeito meio bonito pra gravar. Então, eu vou passar a régua. Tirar essas bolinhas o máximo que eu conseguir. Aí, em casa, se vocês tiverem um pouquinho mais de jeito, não formem essas bolinhas. Se você for com calma. Mas, se eu for fazer com muita calma aqui, a gente vai ficar até amanhã. Vocês não vão conseguir assistir. Então, não tem problema. Vai ficar um pouquinho amassadinho, como eu disse. Ó. Aqui tá um amassadinho. Aqui tá amassadinho. Mas, não vai nem aparecer, porque meus quadrinhos vão ficar bem de longe. E aí, a gente tem duas opções. Ou você dobra esse que sobrou, ou você recorta. Tanto faz. Tá? Se for mais fácil ir pra vocês. Se for mais fácil recortar, você recorta. Se for mais fácil dobrar, você dobra. Aqui eu vou tá recortando. Porque eu acho que fica melhor, ó. Eu corto o que sobrou. Ou viro pra trás. Então, eu vou tirar aqui. Pronto. Já ficou o meu desenho protegido. Tudo mais. Agora, eu vou vir no EVA. E vou colar no EVA. Se você não quiser colar no EVA, você pode colar no papel cartão, papel paraná, ou papel mais durinho. Como eu não tenho, eu vou colar no EVA. Acho que é a opção que eu tenho aqui hoje pra fazer os meus quadrinhos. Então, eu vou passar cola. Tirar um teletinho de cola quente. Minha cola tá esquentando. Então, eu vou passar cola aqui atrás do desenho. Então, eu vou passar e colar. Porque senão também vai ficar muito mole. Eu não imprimi no sulfite, meus desenhos. Eu imprimi no papel gramatura 180. Que é a folha de desenho. Ou a folha... Ou papel verger e colchê. Qualquer um desses serve. Alguns eu imprimi em papel ou verger. E outros eu imprimi em papel de desenho. Tá? Então, o que você tiver aí, for mais em conta na sua cidade. Novamente, a gente recorta. A gente vai cortar todo o excesso. Aqui eu imprimi dois desenhos por folha. Acho que eu tenho seis ou oito desenhos. Eu não sei o certo. Você pode fazer da cor que você quiser. Eu fiz alguns em preto. Alguns em roxo. Vou fazer colorido. Se você também quiser fazer um... Todos em branco e preto. Também fica super lindo. Mas eu vou fazer coloridinho. Pra dar uma cara mais alegre. Pro meu quarto. Então, aqui a gente vai medir quanto tem de altura. Aqui tem 21. Então, eu vou cortar duas tiras de 21 centímetros por dois. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Vou colocar aqui. Vou colocar desse lado aqui que tá mais retinho. Ó. 21 centímetros. E eu vou marcar aqui. Aqui dá 21 centímetros. Por dois. Aqui dá dois centímetros. Aqui também vou marcar mais dois. Pra sair um traço reto. E a gente vai... Eu vou riscar aqui. Certo? Você não riscar o EVA. Tinta de paneta, né? Mas aqui eu vou riscar pra vocês poderem enxergar. Então, eu vou fazer mais uma. Também da mesma medida que é o outro lado. Aqui. Vamos riscar os dois centímetros. E vou cortar essa tira. Existem outras maneiras de você tá fazendo. Você pode assistir esse vídeo e ver qual fica melhor pra você. Eu gostei desse jeito que eu vou fazer. Porque eu acho que é mais fácil. Então, é o jeito que eu recomendo. Se você quiser fazer de outra maneira, que você souber, ou você inventar isso, inspirar, essa ideia, fazer de sua maneira, fique à vontade. Então, eu vou cortar aqui. Se você quiser cortar as outras tiras, você fica à vontade. Eu prefiro fazer de sua maneira. Eu vou colar aqui. Dos dois lados. Com cola quente também. Então, eu vou passar. Deixa eu ajeitar aqui. Vai ficar melhor pra vocês enxergarem. Eu vou passar cola quente aqui, ó. Uma beiradinha. Eu acabei cortando meus desenhos meio tortinhos. Mas não tem problema, tá? Vai dar certo do mesmo jeito. Vai faltar só um pedacinho em cada imagem. Que foi um erro meu. Mas aí, vocês descentralizem a imagem. Coloque o mais certinho possível pra imprimir. Não faço igual eu fiz. Ó, porque um lado ficou sobrando, vamos dizer, o papel branco. E o outro ficou faltando. Tá? Então, você procura fazer o mais certinho possível aí. Colei. Agora que já está colado, eu vou medir a parte de cima. Quanto que tem. Então, aqui, ó. Do cantinho de cá, o cantinho de cá, dá 17 centímetros. Então, eu vou medir duas tiras de 17 por 2. Então, vamos lá novamente. 17 centímetros aí aqui. Por 2 centímetros. Foi praticamente certinho. Foi 1 milímetro. E cortei errado. Eu medi errado. Então, já vou medir aqui mais 2 pra facilitar. Eu já achei mais rápido. Então, vamos lá. Então, vamos medir os 17. Novamente. Em casa, vocês risquem com um palito de sorvete. Sorvete não. De churrasco. Um palito de dente pra marcar o EVA. Aqui, eu vou marcar com o caninho. Vocês não vão enxergar o risco, tá, né, pessoal? Então, duas tirinhas de 17 centímetros por 2. Eu acho que 2 centímetros é o ideal. Então, a gente corta. E a gente vai recortar essa pontinha. Não tem medida, ó. Eu só recorto assim pra fazer um diferencial no meu trabalho aqui, no meu quadrinho. Feito isso. A gente vai ver se tá morando. Se eu tô fazendo um monte desses quadrinhos pra pôr lá no quarto, eu resolvi gravar pra vocês. Então, eu vou aqui. Vou primeiro centralizar. Onde ele vai encaixar bonitinho, certinho. Aqui, ó, segurou um pedacinho desse que a gente já colocou. Então, eu tiro. Centralizo aqui de novo onde vai ficar. Vou segurar. Levanto uma parte. Passo a cola quente. Dito. Eu posso virar, porque já tá coladinho. Termino de passar a cola aqui. Dito novamente. Passo a cola nessa pontinha pra não levantar. Faço a mesma coisa do outro lado. Vou medir. Vou passar a cola. Segurar. Vou passar aqui também. Vou colar as pontinhas. Aqui e aqui. Então, já tá pronto o nosso quadrinho. O melhor desse quadrinho é que você pode pôr onde você vai dormir, que ele não vai ter o perigo de cair na sua cabeça. Exatamente por isso que eu tô fazendo esses quadrinhos. Porque eu quero pôr no meu quarto e fica bem em cima de onde eu durmo. Então, eu tenho medo de cair os quadrinhos na minha cabeça durante a noite e eu assustar. Isso aqui não tem perigo. E também se cair, não vou machucar. Então, pessoal, agora com o quadrinho pronto, eu vou pegar uma fita. Essa fita aqui é aquela de pôr quadros na parede. Ela é de espuminha. E eu vou pegar uma tesourinha velha pra cortar, porque ela geralmente gruda na tesoura. Acho que é a qualidade da fita, não sei. Ela gruda um pouco na tesoura, por isso que eu vou pegar uma tesourinha velha pra cortar. É como é que vocês fazerem o mesmo. Senão vocês vão ter muito trabalho. Ou cortar com estilete. Então, aqui eu vou cortar mais ou menos quatro pedaços. Vou cortar. Vou colocar aqui atrás pra segurar na parede. Eles são bem leves, então essa fita vai segurar muito bem. E aí eu vou colar na minha parede e eu vou deixar as fotinhos pra vocês conferirem aí depois. Pra não ter segredo, é só tirar a parte de trás. No caso, a minha já tá até saindo. Essa fita é meio antiguinha, ó. E ela gruda mesmo. E vou colar na minha parede. Gente, ela tá colando no meu dedo. Então, eu vou colocar meus dois pedacinhos aqui. Vou colocar na minha parede. Vou mostrar outros quadrinhos que eu fiz pra vocês. Pra vocês terem uma ideia. Eu vou deixar as estampas disponíveis no post no blog. Ó, tem de gatinho. Então, pessoal. Vou mostrar os quadrinhos que eu fiz. Esse é o que eu acabei de fazer aqui com vocês. Tem esse do gatinho que eu achei muito lindinho. Tem esse do Akuna Matata. Quem for da minha época vai lembrar bem o que isso significa. É, aqui tem de passarinhos e de mais gatinhos. E tem mais alguns modelinhos ali que eu ainda vou terminar pra colocar na minha parede. Então, eu vou deixar vocês com as fotos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Não precisa ser exatamente assim. Você pode fazer da sua maneira. Usar a sua criatividade. Usar os desenhos que você preferir. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.